Olá meu amigo e minha amiga, hoje eu gostaria de compartilhar mais uma vez uma reflexão íntima e pessoal. Você já agradeceu a Deus pela sua vida? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 Somos orientados, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, é em Cristo Jesus. A gratidão é uma expressão poderosa de reconhecimento pelas bênçãos que recebemos. E uma das maiores bênçãos que temos é a própria vida. Pense por um momento na sua jornada até aqui. Quantas vezes você já superou desafios que pareciam insuperáveis? Quantas vezes você experimentou momentos de alegria profunda? Momentos que esqueceram seu coração ou que aqueceram seu coração e iluminaram seus dias? Cada um desses momentos é uma prova de amor e de graça de Deus. A vida que Deus te deu é única e preciosa. Em Salmos 139, versículo 14, lemos Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você é uma obra-prima de Deus criada com propósito e um plano específico ou planos específicos sobre a sua vida. Agradecer a Deus pela sua vida é reconhecer que, independentemente das circunstâncias, Ele tem um propósito maior para você. É entender que cada experiência boa ou ruim tem o potencial de moldar e te aproximar mais de Deus. Deus conhece cada detalhe do seu ser, cada pensamento e cada anseio do seu coração. Ele está com você em cada passo do caminho. Pense nas vezes em que você sentiu a presença de Deus nos momentos em que encontrou forças que não sabia que tinha e nas situações em que a paz te deu e Deus te deu preencher o seu coração, mesmo em meio às tempestades. Tudo isso é um reflexo da vida, abundante, que Ele deseja para você. Ao agradecer a Deus pela sua vida, você está abrindo o seu coração para ver as bênçãos diárias que muitas vezes passam despercebidas. Está reconhecendo que a vida em toda a sua complexidade e beleza é um presente divino. Então, tire hoje um momento, meu amigo e minha amiga, para refletir e agradecer. Agradeça a Deus por cada batida do seu coração, por cada respiração, por cada oportunidade de amar e ser amado. Agradeça pelas lições aprendidas, pelas vitórias conquistadas e até mesmo pelos desafios enfrentados, pois eles te fizeram mais fortes. Que essa gratidão transforme a maneira como você vê a si mesmo e o mundo ao seu redor. Que ela te encha de esperança e alegria, sabendo que você é profundamente amado e valorizado por Deus. Que você continue a abençoar sua vida ricamente, guiando cada um dos seus passos e enchendo seus dias com sua presença maravilhosa. Que Deus te abençoe grandemente e muito obrigado por existir. Tua palavra me guia, quero sempre compartilhar. Cada dia um milagre para ler e tocar. Tua palavra me guia, quero sempre compartilhar. Tua palavra me guia, quero sempre compartilhar.